Juazeiro, minha casa, minha origem, Petrolina e todo o Vale do São Francisco. Tanta poesia, o rio que nos alimenta o corpo e o espírito. Tantas idas e vindas, a ponte, a barquinha que nos levam e trazem. Agora, mais uma vez, estamos juntas na luta pela vida. Por isso, pretos, pretas, LGBTs, periféricos e todo o povo da área rural. Fique em casa. Fique em casa, coronavírus mata. Fique em casa, coronavírus mata. Preserve a sua vida e a sua família ficando em casa. Tempo de pandemia, fique em casa. A gente deve ficar em casa, porque coronavírus mata. Para diminuir a proliferação do vírus, é importante que a gente fique em casa. E quando for necessário sair, tome todos os cuidados. Máscara, lavar bem as mãos, manter uma certa distância de todos e de todas, ok? Se cada um fizer a sua parte, logo logo tudo isso vai passar. Então, vamos combinar. Fique em casa e difunde essa mensagem. Fique em casa, coronavírus mata. Eu quero pedir a vocês, fiquem em casa. O coronavírus mata. Fique em casa. O coronavírus mata. Fique em casa. Coronavírus mata. Quem pode, fique em casa. Não se exponha de modo desnecessário. Cuide dos seus. Faça aquilo que for possível para cuidar daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. E eles são muitos. Se cada um de nós fizer a nossa parte, certamente tempos melhores virão. Fique em casa. Quem diria que a gente ia passar por momentos tão difíceis, hein? Fique em casa. Se você puder, fique em casa. Coronavírus mata. O Covid mata. Vamos ficar em casa, vamos vencer o coronavírus. Fique em casa. O coronavírus mata. Fique em casa. Coronavírus mata.